E aí galera, beleza? Aqui é o JC com você e aqui eu vou mostrar nessa reportagem pra vocês que eu tô cheio de sono aqui, cheio de cansaço, que eu diria hoje 13 horas, mas vamos lá. Aqui tá dizendo que a imigração do Donald Trump manda mais um pra fora dos Estados Unidos. Esse aqui é um pai de família, ele tem quatro filhos americanos, tá aqui um deles, o outro tá ali, mais a esposa, e hoje saiu na televisão americana ele sendo deportado, gente. Deixa eu ver se eu toco aqui pra vocês aqui. Isso aí, uma cena triste, ele sendo deportado, ele não é criminoso, tem quatro filhos, uma esposa, trabalhava, pagava imposto, e tá isso aí, ó, sendo deportado sem ser um criminoso. E segundo, né, a imigração não tinha jeito, ele tá aqui ilegal, então ele vai ser deportado. Tá aí os três filhos dele, ele tem mais um, tá falando na reportagem, e foi bastante divulgado isso aí na televisão, e ele deixa uma esposa, né, e ele não sabe quando volta, ou quando vai poder voltar aos Estados Unidos, e a esposa dele tá pagando, tá aqui, ó, tá filhinha dele aqui. A esposa dele tem que pagar, né, a hipoteca da casa, eles não sabem como eles vão fazer. E é isso aí, gente, imigração, batendo aí firme, e mandando embora mesmo qualquer um, né. E é isso aí, eu vou deixar o link aí da matéria pra vocês, tá bom? Daqui é o JC, com mais um vídeo de Family Família pra você. Bye, bye.